Olá! Começa agora o Minuto LEP TV, o programa que traz os destaques mais importantes desta semana no município. Confira! No início da semana, o dono da rede Atacadão Atacarejo se filiou ao Democratas, partido pelo qual vai disputar o pleito de 2020 para ser o próximo prefeito de Lauro de Freitas. A ocasião contou com a presença do prefeito de Salvador, a CM Neto, que elogiou o novo demista. Confira a matéria completa no nosso Facebook. O secretário da Casa Civil do Estado, Bruno Dauster, declarou em entrevista que o Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas deve ficar pronto no segundo semestre deste ano e as obras estão em fase final. Em agosto do ano passado, a LFTV entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Bahia, que informou que o hospital seria inaugurado em dezembro de 2019. A Prefeitura de Lauro de Freitas removeu nesta semana o muro que dividia os bairros de Vilas do Atlântico e Miragem. A ação dividiu opiniões e gerou confusão, já que a comunidade de Vilas do Atlântico é contra a medida. Assista aos desdobramentos no nosso portal, lftv.com.br O Minuto LFTV fica por aqui. Um bom final de semana a todos. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.